As famílias, em geral, as famílias pobres, a gente tem uma cultura de assim, ah, eu vou colocar meu filho para estudar, para se formar e para ele arrumar um bom emprego. Quando, na verdade, a gente deveria também ter a cultura de pensar assim, não, vou botar meu filho para estudar, para se formar e para ele também ter o seu próprio negócio. Pelo menos apresentar essa opção. Apresentar essa opção. Se a pessoa não tiver, tudo bem, não tem problema, porque nem todo mundo vai ser empresário, nem todo mundo vai ser empreendedor, até porque não existe uma sociedade só de empresários, nem só de empregados. E em diversos níveis, até mesmo empresários são, digamos assim, contratados e se tornam empregados de outros maiores do que ele. Ao passo que ele é um fornecedor de serviço. Mas é importante que se treine os jovens, as crianças, desde pequeno. Eu acho que essa, eu acho que era uma disciplina que deveria existir nas escolas desde cedo, que é educação financeira e empreendedorismo. Para as crianças aprenderem desde cedo a lidar com dinheiro, entender que dinheiro que você ganha, você não gasta todo, você tem que poupar um pouquinho. E aprender também que o dinheiro que você poupa um pouquinho pode se tornar maior amanhã e você pode comprar uma mercadoria no atacado e vender ela no varejo ganhando um dinheirinho. Ou seja, é educação financeira e empreendedorismo. Isso tu não acha que deveria ser parte da educação? Com certeza. Na verdade, a Assembleia propôs um projeto de lei desse, mas infelizmente foi vetado porque é iniciativa do poder executivo. Então a Assembleia não poderia ter a iniciativa de propor esse projeto de lei. O executivo que tem que propor, de incluir a matéria de educação financeira e de empreendedorismo nas escolas. Eu mesmo gosto muito de ler. Então assim, eu leio muito sobre empreendedorismo, administração. E a gente vê a diferença que é justamente a questão da forma de pensar, da cultura. Tem um livro que eu adoro, acho fantástico, Segredos da Mente Milionária. Um livro que fez sucesso, não sei se vocês já leem. Que é justamente a forma de pensar. Muita gente não cresce na vida, não ganha dinheiro pela forma de pensar. Que às vezes está ligado justamente ao pai e à mãe. A gente cresceu na vida ouvindo tal tipo de coisa. Ganhar dinheiro errado, é isso e aquilo. Você tem que estudar, se formar, trabalhar para alguém, ter um bom emprego e pronto. E a pessoa cresce ouvindo aquilo, com aquela crença. Acha que aquilo é o caminho correto e fica preso ali. Graças a Deus, aí meu pai mais uma vez e minha mãe me ensinaram o outro caminho diferente. Que eu acho que isso aí se chama quebrar o ciclo da ignorância. É o que eu chamo. Porque a partir do instante que você tem uma família que ela vem nesse rumo, nesse rumo, nesse rumo, nesse rumo. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Porque aí esse alguém vai passar para os filhos uma forma diferente de pensar. O pobre, na verdade, muitas vezes... Eu digo isso porque eu sou de família pobre. A gente tem medo de dinheiro. Parece assim que o dinheiro que pediu a quantidade certa pelo teu trabalho... A gente tem medo de pedir a quantidade certa de dinheiro pelo nosso trabalho. E aí, às vezes, as pessoas se aproveitam disso mesmo. Eu acho que a pessoa tem que ser justa na hora de ser remunerada pelo seu trabalho. E a pessoa não tem que ter medo de poder fazer algo melhor para ganhar um dinheiro maior também. Porque é valoração do trabalho. Se tu faz um trabalho ruim, tu não vai poder pedir um preço maior. Então, quando você se especializa, quando você estuda, quando você é um profissional bom, que tu vai e faz um curso e alguém te dá a tua caixinha de ferramenta, vai-te embora, cara. Pede o teu preço. Eu me lembro que, acho que foi no episódio 2, foi com a Jéssica Monteiro, lembra? Que ela é psicóloga, ela é atriz. E a gente falou um pouco sobre empreendedorismo. E a gente falou sobre essa questão de ser empreendedor de si mesmo. Mesmo que tu não tenha as características de um líder, que tu tenha mais características de ser um bom liderado, nada te impede de ter a mentalidade de ser o empreendedor de si mesmo. De se especializar naquilo que tu gosta de fazer, naquilo que tu quer fazer, para tu se manter no mercado, não só por se manter no mercado, mas por tu estar fazendo algo por si mesmo, entende? E eu acho que promover essa mentalidade nos jovens é muito importante.